Isso é pegar e bater E não me top é vento Como faz pra voltar no tempo Desvejar seu beijo acabava em sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora em mim, vou junto a minha paz Eu só te quis, não sei nem aí, tá bem Até suas amigas falavam que tu não queria nada Eu digo, não digo, tô sentindo falta Niga, só te amei até o último segundo Que você me deu Alex, gravações Mas eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Niga, eu te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Isso é pegar e bater Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Vai, vai! E ela fala que o meu presto que eu gostou da cachorrada Que a minha vida é vaquijada, não vou mudar por nada Ela fala que o meu presto que eu gostou Que a minha vida é vaquijada, não vou mudar por nada Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Joga a mãozinha no clima em cima Ela fala que o meu presto que eu gostou da cachorrada Que a minha vida é vaquijada, não vou mudar por nada Ela fala que o meu presto que eu gostou Que a minha vida é vaquijada, não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa Joga lá em cima e vai! Porra nenhuma, não tava na rua Porra nenhuma, não tava no meu presto Porra nenhuma, não tava na rua E dançada do serviço, querendo me envolver Viu pra sua casa, me cadou você E você acha que eu sou trouxa? Joga lá em cima! Porra nenhuma, não tava no meu presto Porra nenhuma, não tava na rua Faz o coração, faz o coração, faz o coração Eu meia-noite eu subi, o couro tá com medo Meia-noite eu subi, amanhã a linha 31 Saí pra Maceió, só pra curtir de boa Minha mulher sobrando, pensa em uma farra boa Do lado eu comecei a conhecer uma novinha Bebeu ela proante, dei aquela sarradinha Eu sumi na galera, tava todo mundo doido Esse action, como que tá? Ele tá no café, dela você E a noite ia subi, o couro tá com medo E a noite ia subi, amanhã a linha 31 E o claucidão gostou do Cafe humano O fudeu tá com medo O fudeu tá com medo O fudeu é o fudeu, doing O fudeu é o fudeu Chama no piseiro, meu irmão Alex Gravações Pra quem tá solteiro Cadê a cachaça? Cadê a cachaça? Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do sol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda lua E volta no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Mas o que? Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Alex Gravações O som dos paredões Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Mas o que? Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Você amar Quem tá solteiro aí? Eu quero ser um regra Viu o que? Viu o que? Ou já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na bolhada Do jeito que eu vou Alex Gravações A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Não eu vou lhe apresentar Sem ter vaquejado Eu tô no mês Joga lá em cima Eu quero ser E viver por amor A vaquejada Já deixa a minha senha preparada E do jeito que ele ensinou Mas deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na bolhada E vou fazer que nem eu Pegada de vaquejada Isso é pegada de vaquejada Não vou testar Vou lá, quero ver dois rolar no chão No caminhão Calma, meu amor Rolando, vê seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem E viver essa vida Que eu vivo Só quem tá feliz Joga lá em cima Sai do chão Eu quero ser E viver por amor Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na bolhada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Quem gosta do pisteiro faz barulho Aê, rapaz Bora ver Isso é pegada de vaquejada 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 Tanta humildade A disciplina Isso é mal Que mãe do teu Eu tenho assim E o meu trabalho Já deixa a minha senha preparada Só quem tá feliz Joga lá em cima Segunda-feira com certeza Eu tô botar O pessoal e uma galera rimada Que gostar de comer Água tá em braça Me esperar Eu vou Eu vou Morar na vaquejada Com certeza Com certeza eu tô botar Olha aqui o pessoal E uma galera rimada Que gostar Bem Mas eu tô perdido Nasco lá de uma mulher Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume Ele assina É a força da natureza Mulher bonita É a fraqueza Cadê as morena Mulher de Maceió As morena Mulher de Maceió Joga lá em cima Tira o pé Ei 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 Eu vou Eu vou Segunda-feira Com certeza Eu tô botar Se o pessoal E a galera Que gostar De comer Água Tá em braça Me esperar Eu vou Eu vou Morar na vaquejada Segunda-feira Com certeza Eu tô botar Olha aqui o pessoal E uma galera rimada Que gostar Tá aqui no café De lá Música E muito obrigado Por nos receber É a batalha Isso é Pegada de vaquejada No spot é vaquejada Pra você que vai pra batalha Todo santo dia Pra você que não deixa De contar com Deus Que tá no céu Se você tem um sonho Se você tem um sonho Não deixa ninguém Debochar dele não Seu sonho é grande Foi Deus Que implantou no seu coração Ele tá sendo Bem cultivado Por alguém Que mora lá em cima Ele vai lhe proteger Ele sabe que você Tem alguém no seu coração Que você quer lutar Por ela também Você quer ver seu amigo Feliz Sua família feliz Você quer sorrir bem mais No ano que vem Então Quem tá comigo Levanta as duas mãos Pra cima e fala assim Meu Deus Eu confio No sonho Que o Senhor tem Pra minha vida Eu confio No sonho Que o Senhor tem Pra minha vida Porque quando a gente Vai pra batalha É só nós e ele Ele fazendo o que a gente Não pode fazer A gente agradecendo Deixando ele conduzir Pra cantar com muito Mais fé É assim Levanta Se dobrar na puta Que eu tô pronto A gente conta Que o Deus tá no céu Ele não esquece Tem o filho que ele tem Não Eu aceito Meu cavalo Já tá pronto Quem defendeu Sai, cru, chão Vai, vai Segunda-feira Com certeza Eu vou voltar Olha aqui o pessoal E uma galera animada Que gostar de comer Água tá em casa A me esperar Eu vou Eu vou Tô lá na batizada Segunda-feira Com certeza Eu vou voltar Bora Bora o El Irmão Na vida que se apresenta Descente representando A capital da regação No semeado Pernambucano Meu amigo Meu irmão Geovane Saponeu Que isso é pegada De bater Alô, Pernambucano Alô, Pernambucano Fala, Rui Safado Chupi Felipe Três Eu tô voltando Pra nossa rada Se for amor Vê Alex Gravações Alguém me fez Ou desacredita Que existe algo E no meu coração Pesou, pesou E é por isso Que eu tô Assim Sem enxergar Por um sentimento Que você tá Assim Pra você É amor Pra mim É risco Eu não tô pronto Pra me arriscar Quem sabe Carta Vai Mesmo que prometa Me amar Mesmo que prometa Me cuidar A minha mente Acha que só quer Me usar Eu não tô Eu não tô Duvidando De você Mas por favor Se for pra dar certo Só o tempo Vai dizer o que Amar Se for amor Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Joga a mãozinha em cima Pro lado Pro outro De balança Vai Isso é Pegada De baguio Alguém me fez Toda essa dívida Que existe amor E no meu coração Pisou Pisou E é por isso Que eu tô Assim Sem me entregar O sentimento Que se dá Sem Pra você É amor Pra mim É risco Eu não tô Pronto Pra me arriscar Vai O mesmo que prometa Me amar O mesmo que prometa Me cuidar A minha mente acha Que só quer Me usar Eu não tô Eu não tô Dovidando de você Mas por favor Se for pra dar certo Só o tempo Vai dizer o que Rapaz Canta Se for Amor Você vai esperar Você vai existir Amor Se for Amor E você vai Esperar Eu só Pegada de vaca Eu vou Tomar de lá Salve Amor Salve Amor Salve Amor Joga a mão Sai do chão Um, dois, três Vai 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 Que lá Que lá Os seus pais Não me aceitam Em sua casa Já que não posso Te ver Célula na promoção Aqui na frente do palco Os meus amigos Já estão na parada Compartilhe como esse É Irmão Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso amor Acabou Já fui Deu pra mim Eu vou Veter o louco E não importa O que diga Eu não vou Voltar Cuidando A sua vida Eu vou Agora eu tô solteiro Só quem tá Joga a mão Sai do chão Um, dois Vai que vai que vai Tem que acabar essa noite Joga a mão em cima Tira o pé galera Vai que vai que vai Mostra a Delícia Quem gostou dá um gritão Aê rapaz Tira o pé Tira o pé Tira o pé